Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aqui para mais um invasão de vingança aí, a base do player 5711, beleza galera? Então vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui para dirigir para a gente poder estar invadindo essa base Que eu já deixei uns itens aí para duplicar, beleza? Então vamos ver aí os itens que duplicou Show de bola, vamos entrar aqui na base Galera, chegamos aqui na base, vou mandar um grande salve aí para o Leonardo Souza, beleza? Pediu um salve aí no vídeo Grande salve para você, tamo junto aí, sempre está acompanhando aí os vídeos aí recentemente, tudo bem? E o negócio é o seguinte, essa base aqui, eu gosto de estourar sempre aqui, ó Caramba, essa moto aqui também é legal, hein, mano? Sendo que essa moto da temporada aí vai ser... Vai ser muito show de bola, hein? Vou dar uma olhada lá na caminhonete para ver se tem algum item Base toda level 3, tá? Aqui tem algumas coisas Ó o item ali que a gente pode estar craftando agora com uma TV Ah, aqui vai fazer barulho, depois eu mexo então A prioridade é nos baús Vou pegar aqui... Vou abrir aqui Será que vai dar sorte? Vamos ver... Espero que tenha baús por aqui Eita, já estourou 4 baús ali É, vai vir zumbi, mano 22 de barulho Cadê eles? Falei que ia vir? Vou logo com esse porrete aqui, ó É, eu acho que eu não posso falar isso no vídeo não, né? Eu vou falar... Marreta Marreta Dá uma retada neles Vai lá, cachorra Isso A Agatha deve ficar só mordendo eles ali, ó Eu vim com a roupa já quebrando, já Eu acredito que vai ser de boa Tomara que a gente consiga Uma roupa ali... Uma roupa aqui também Vamos ver aqui Ó, beleza Ah, mano, é uma base show de bola aqui Estourei Ó, tem um girador aqui Eu pensei que era para poder levar Então o negócio é o seguinte Deixa eu já quebrar esse bolo aqui Que está afastado Vigia aí Vigia aí, Agatha Vigia aí Vou abrir todos os baús Já que são... Pelo que eu estou vendo, são quatro Já estourou um ali na pancada Dá ser quatro Show de bola Beleza É, a gente com certeza vai enfrentar outra horda zumbi Ó, já vai... Acabei de falar, eles estão vindo Deixa eu ver Eu acho que esse cana aqui eu trouxe Não vai nem precisar dele, viu? Minha roupa acredito que vai estourar agora, hein? Hum, hum, hum Vou fazer a eliminação deles aqui, galera Rapidamente Beleza Eliminação feita com sucesso Último baú aqui para a gente poder estar abrindo Vamos lá Beleza, estourei todos os baús Vamos começar a fazer a limpa naquele daqui, ó Acredito que são só esses Então suave Ó, esse aqui eu coloquei a turca Esse aqui já duplicou, tá? Deixa eu já usar esse aqui Vamos pegar esses itens Eu vou colocar tudo nos baús lá da frente Beleza? Então deixa eu... Vamos ver... Opa, já duplicou aqui também as carteiras Não sei se vai duplicar essas madeiras aqui, hein? Opa, já tem uma roupa aqui para mim Estouro Suave, suave Já consegui uma roupa ali a mais É, tem alguns itens aqui que eles levaram o meu Vou deixar esse aqui por enquanto É... Vou colocar esse aqui para cá Tá, show de bola Esse aqui com certeza eu não vou levar Essas coisas aqui É, vamos ver o que vai ter nesse outro baú aqui, né? Opa, meu lança granadas Deixa eu ver aqui Beleza, show de bola Granadas Mano, deixa eu colocar algumas coisas aqui na moto Deixa eu ver Parece que não duplicou todos os itens Mas já está valendo a pena Os que duplicaram Deixa eu ver É, parece que essa turca aqui não duplicou não Nem sei... Ah, duplicou sim, olha lá, galera Duplicou sim, mano Estou com 20, mano Estouro Duplicou, mano Estouro, estouro, estouro Deixa eu já colocar mais alguns itens aqui Mano, eu vou levar esse machado de volta Então é isso Tem bastante coisa aqui para a gente levar também Deixa eu ver Deixa eu ver É, deixa eu levar esse aqui Tá, vou pegar esse aqui tudo de volta Sucesso, mano Muito bom Muito bom mesmo Carteira roxa Não pode Tá ficando escondida aí Tá doida, não pode Deixa eu deixar esses machados aqui para trás Vou levar isso Essa chave inglesa Então vai ser esses itens aí que eu vou levar Vou deixar aquele ali Vou deixar aquele ali Senão que isso aqui é melhor que isso Beleza Ataduras Deixa eu ver Eu vou abrir lá na caminhonete A caminhonete também Para ver se tem alguma coisa Aqui eu acredito que não tenha mais nada de importante Esse whisky está cheio de whisky lá em casa Mas só que também não tem nada Melhor para eu poder estar levando Então vou levar isso Tá Então encheu Ó, tem a garrafa d'água Deixa eu ver O bom que eu vou colocar aqui na minha base O bom de eu colocar sempre esse baú aqui, galera É que eles não estão destruindo as paredes aqui da minha base Vou mostrar os itens que eu sempre ponho aqui Vou colocar de volta essas coisas aqui Beleza? Esse aqui eu deixo de isca pra eles Coloco um aqui Colocar esses itens de volta Beleza? Mano, duplicou até isso aqui, véi É mesmo, mano Eu tinha colocado dois, mano Ó, duplido Então os itens que eu estou colocando aqui Estão duplicando, tá, galera? Então, suave Agora eu vou mostrar Deixa eu pegar os itens aqui Pra mostrar os itens que duplicaram lá pra vocês Beleza? Eu vou jogar tudo no baú aqui Tem um baú aqui bem facinho Vou jogar tudo isso aqui E aqui tem a bateria Vou colocar aqui Deixa eu pegar a bateria de volta Olha aqui já tá cheio, mano Tem minha carteira, tá? Os biscoitos do Dog Dog Tô com um monte Vou mostrar pra vocês ali Então é isso, beleza? Eu tenho que fazer a missão ali Ainda bem que tem um taco de baseball ali De bola Uma toca Aqui as armas que eu deixei Eu acho que as armas não duplicou não, hein? Vamos ver ali no baú Os itens que duplicaram tudo Tudo Jumbi caído aqui Ó, liberei o cômodo aqui Acho que foi aqui que eu coloquei Coloquei só as tranqueiras Pera aí, não Não foi nesse daqui não Acho que foi no outro baú aqui Aqui, ó Foi nesse baú então Os itens que duplicaram Ai, caramba Ah, tá bom Não duplicou todos Mas já tá bom já Deixa eu colocar aqui, ó Foi esse e esse Eu coloquei uma partilheira só Eu já tô com um monte Então esses itens duplicaram, ó Beleza Carteira roxa Ah, já valeu a pena Ah, já valeu a pena, galera Já valeu a pena Olha o tanto As armas dessa vez não duplicou Isso aqui é a turca também Esses itens que estão em cima aqui Não duplicou, tá, galera? E os itens que estão embaixo aqui Eles duplicaram Muito legal mesmo Tá? Vou tirar um print aqui pra mandar pro pessoal lá no grupo Se você ainda não fez parte do grupo do ATS Aí link na descrição do vídeo Opa, eu abaixei aqui sem querer Vou tirar aqui Tá? Show de bola Vou mostrar aqui pra vocês Eu acho que eu tô com Bastante biscoito aqui Desse cachorro Cadê? Acho que é aqui Aqui, galera Olha o tanto Muito legal mesmo, tá? Só nesse esqueminha aí E ganhando na temporada também, tá? Então comentem o que vocês acharam Se inscrevam no canal Se você chegou No canal aqui através desse vídeo Tudo bem? Seja bem-vindo Deixa o seu like aí Pra fortalecer na divulgação do vídeo E eu te espero no próximo vídeo Falou!